É rentável? É rentável, o dinheiro vale a pena, principalmente se você fizer hora extra. Quanto é que uma pessoa faz por semana, por exemplo? Se você fizer apenas as 40 horas semanais, que seriam 8 por dia de segunda a sexta, você vai tirar em torno de... E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Então, nesse vídeo eu estou batendo um papo com o Christian, o imigrante Cris. Mas antes de falar sobre isso, vamos aos recadinhos básicos. É novo no canal, se inscreve, que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Inscrito antigo, preste atenção na sua inscrição. Vocês dois aí ativem as notificações para receber as notificações dos meus vídeos, beleza? Sininho ativado para que vocês fiquem por dentro de tudo que sai aqui no canal. E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos com toda a sua família, Segue os dois Instagrams que estão aqui na tela e o Telegram que estão aqui na descrição. Me manda mensagens no privado que a gente pode conversar sobre a nossa consultoria para que vocês venham legalmente ficar aqui nos Estados Unidos. Beleza, galerinha? Voltando ao assunto do Cris. Galera, eu bati um papo com o Christian. Show de bola. Ele falou alguns perrengues que ele passou quando ele chegou aqui nos Estados Unidos. Cara, coisa realmente que vocês... É como ele diz, eu não indico vocês chegarem aqui como eu cheguei. Mas o interessante de toda essa história desse bate-papo com o Christian foi que ele trabalha na demolição. Ele falou de outros trabalhos também. Mas o da demolição é bem interessante e está mudando a vida dele aqui nos Estados Unidos. Então, vamos ao bate-papo? Deixa seu comentário que com certeza o Cris vai responder. Valeu! E aí, Cris? E aí, Davi? Beleza? Muito obrigado por vir aqui em casa. Obrigado por me receber. Muito obrigado pelo seu tempo, né, cara? Muito obrigado. O Cris, eu sei que muitos inscritos meus já lhe acompanham desde o TikTok, né, cara? Tem. Você veio do TikTok, é diferente. A gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que você olhasse aqui para essa câmera e se apresentasse um pouco para essa galera. Fala teu nome, se você tem canal no YouTube, o TikTok, o Instagram. Fala aí para essa galera. E aí, beleza, pessoal? Eu sou o Christian. Na internet eu sou conhecido como Imigrante Cris. Tenho lá no TikTok, tenho o Insta e tenho o canal no YouTube também. O canal no YouTube é o que está mais devagar, mas eu estou pegando firme nele também. E é isso, estamos aqui. Quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Deveu, eu estou nos Estados Unidos, vai fazer três anos em fevereiro. Você sabe o dia, não sabe? O dia? O dia exato que você pisou nos Estados Unidos? Dia 20. Dia 20. Você sabe que isso, todo mundo que senta aqui para falar comigo, eu pergunto isso, porque é uma data de recomeço de vida, né? É. É muito. É tudo muito novo. Você chegou no dia 20 de fevereiro? Isso. Qual ano? 2018. 2018, é. Você chegou direto em Massachusetts? Não, eu fui para Nova York primeiro. Ah, fui para Nova York, mas é a mesma, vamos dizer assim, a mesma região fria. É, o mesmo clima daqui. É, e como foi? Você é de que cidade lá no Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava, fica no Vale do Paraíba. Ah, lá no Vale do Paraíba. É frio? Não, no inverno faz um friozinho, mas tipo, acho que o mínimo que eu já peguei lá é coisa de 10, 8 graus, coisa assim. Então, você chegou aqui arrepiando de freio. Então, logo que eu cheguei, estava nevando. Lá no Vale do Paraíba. Lá no Vale do Paraíba. Eu desci do avião, aí passando no corredor lá, eu olhei para fora, assim, a neve caindo. Daí, eu já fico encantado, né? Na mesma vez você vê neve, eu nunca tinha visto. Eu falei, caraca, está nevando, que bonito e tal. E aí, passei pela imigração, tudo, saí. Aí, no que eu saí, nossa, que bonito. Nossa, mas que frio. Daí, eu entrei de volta para o aeroporto. Porque, parece que você entrou no freezer. Você não estava preparado? Não estava preparado. Você veio só? Vim sozinho. Sozinho? Despreparado? Despreparado. Aí, desceu lá em Nova York e foi para Nova York em si ou já veio para Massachusetts? Não, eu fiquei uma semana em Nova York. Em Manhattan? É, em Manhattan. Em Manhattan mesmo. Fiquei próximo da... Mas a sua ideia já era Massachusetts? Já. Já era Massachusetts. Você já veio pensando em Massachusetts? Isso. Lá foi um conhecimento de terreno, né? Isso, lá foi porque, assim, eu sou muito fã de filmes, séries, todas essas coisas. E... Nova York é o cenário de muito filme, muito... E Nova York é Nova York, todo mundo sabe, conhece, quer conhecer. E aí eu queria conhecer o Central Park, a Golden Gate... A Golden Gate... É, em São Francisco. A... Ponte do Brooklyn? É. A Ponte do Brooklyn. É... Nossa, eu queria conhecer tudo aquilo que você vê em filme e tal. Muito, muito toque. É, tem... Tem muita gente que vai a Nova York e procura cenas de filmes. Tem? Tem... É... Aquele filme do Coringa, que tem ele descendo na escada. Sei, sei. Aquela escada hoje é um puto turista. É, em Nova York aquela escada? É, em Nova York. Eu não sabia, não. É, em Nova York. É, em Nova York. Próxima vez eu vou lá, vou procurar essa escada agora. É, essa escadaria, né? Que é uma escadaria enorme. Aí veio pra Massachusetts. Isso. Aí ficou aonde aqui, Massachusetts? Aí eu fiquei... A primeira casa... A primeira casa que eu morei foi em Summerville. Em Summerville? É, num quarto lá em Summerville, aluguei um quarto. Eu já vim com o quarto pago pra eu ficar. Você já tinha encontrado o quarto? Isso. Eu não recomendo que ninguém venha da maneira que eu vim. Porque eu vim preparado psicologicamente, com o inglês, mas o financeiro eu não vim preparado. Dói, né, cara? Dói. Aí eu tinha o quarto um mês pago já. Ah, eu não tinha, por exemplo, dinheiro pra pagar mais um mês de aluguel. Não tinha dinheiro nem pra comprar roupa? Não. E você, sabendo que aqui era frio, e veio de camiseta, como foi isso? Não, eu vim de blusa, mas é aquela blusa do Brasil, né? Aquelas coisas... O frio do Brasil, os casacos do frio, pra o frio do Brasil, não dá conta aqui? Não, não dá conta. Aí é aquele negócio, você põe uma blusa e depois põe outra blusa por cima. Duas, três blusas pra não aguentar o frio. E essas calças de moletom que se usa muito, eu não tinha. Você tinha calça jeans? Calça jeans, normal. Eu dei do nosso... Calça jeans é o pior que tem, cara. É. Que ela fica gelada e passa. Então você pode estar com um casaco, o melhor casaco do mundo. O senhor nunca vai se aquecer enquanto as pernas estão geladas. Não, porque as pernas estão geladas, exatamente. E nunca vai aquecer. Então você passou muito perrengue aqui quando chegou? Passei. Passei uns apertos. E já sabia inglês? Sabia inglês. Eu cheguei sabendo inglês, mas mesmo assim, quando eu cheguei, tive bastante dificuldade com listening. Porque você não está acostumado a ouvir um americano falando assim, é muito ligeiro. E você não está acostumado, às vezes o cara está cansado, às vezes o cara fala... Pra dentro. Pra dentro. Então você não se liga que tem tudo isso, essas adversidades. Você passou alguma dificuldade, mesmo sabendo inglês, com inglês? Dificuldade com inglês? Quem entendeu a informação errada? E o cara dizia assim, ó, ali você tem que pegar a esquerda, você pegou a direita e fez alguma coisa do tipo, vamos lá. Ah, tem quando eu passei muito aperto na vez que eu trabalhei como dishwasher, que eu estava na primeira semana aqui, e o cara falou que eu teria que pegar a carona com um rapaz pra ir embora. E eu não me entendi, que era pra pegar a carona com um rapaz pra ir embora porque não tinha mais trem. Aí eu terminei as coisas, peguei minha mochila e saí fora pra ir pra estação de trem. Aí eu cheguei na estação de trem, não, daí eu vi que não tinha trem. Aí eu fui entendendo, me sacar o que ele estava falando. Cara, ele mandou ele carona pra que não tinha mais trem. Que horas eram isso? É tipo uma da manhã. E aí? Aí era tipo uma da manhã aqui, já era o horário desse nosso de agora, Brasil duas horas pra frente. Então o Brasil já era três da manhã, não consegui ligar pra minha irmã porque só ligava por WhatsApp, minha mãe, ninguém atendia. Aí entrei no Insta, falei com uma amiga minha, pelo Insta, que ela estava online, falei, chama o Uber pra mim, por favor, não sei o que. Bateria do celular acabando, pra ajudar. Pra ajudar, né? E aí ela chamou o Uber pra mim, eu desesperado, frio, não podia nem entrar dentro da estação, não podia ficar lá. E graças a Deus deu tudo certo, deu tempo, passou a placa do Uber, eu sabia quem era o Uber. E aí acabou a bateria do celular, eu fiquei sem a bateria do celular, mas eu sabia qual carro que era. Aí o carro chegou, daí eu entrei e fui pra casa. Ô, meu amigo, são uns perrengues que a gente não vai esquecer nunca, né? Sim, sim, sim. O dishwasher é um trabalho bem pesado. É um trabalho pesado. Pra quem não sabe, explica a galera o que é dishwasher. Dishwasher é o cara que lava prato. Só que não é tranquilo, não é pegar um prato, lavar e pôr lá, pega outro. Não, igual onde eu trabalhei é um restaurante chique no centro de Boston. Onde é que você trabalhou? Abbey's and alguma coisa. Sabe qual que é? Não, não, não conheço. Abbey's e alguma coisa. É, fica bem no centro de Boston mesmo ali, do lado da biblioteca, tá? Ah, ok. E era pauleira, pauleira. Tanto que são dois dishwasher. Eu aqui lavando, por exemplo, e o outro cara ali só pegando e separando. E é assim, ó. Quantas horas fazendo isso? Acho que era sete, oito horas. E chega o prato tudo sujo, pá, você joga a água quente e forte, a água espirra em você e tá frio. Aí você vai, passa, 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 tem uns pratos pesadão e esse movimento, sete, oito horas fazendo isso. E fora as panelas, né? Fora a panela. Quando o cara vem queimar. Muita coisa, muita coisa. Tem coisa que você tem que pegar a bucha e dar esfregada e água e passa e sem parar, sem parar, sem parar. Até pra comer, você não para pra comer. O cara põe um pratinho pra você comer ali, ah, tá aqui pra você comer. Aí você pega, dá uma garfada, continua aqui já. Porque não pode parar, o restaurante não para. Então não vai parar de vir prato. Não vai parar, exatamente. Você não lembra quanto é que você ganhava nesse trabalho? Por hora? 14 por hora, alguma coisa assim. E eu não recebi. Não recebeu? Não. E você trabalhou lá há quanto tempo? Acho que foram quatro dias. Quatro dias, é. Depois de lá, depois de trabalhar como dishwasher, você foi pra onde? Então, depois de dishwasher, eu continuei procurando trabalho no Craigslist. Você conhece o Craigslist? Sim. Continuei procurando trabalho no Craigslist. É um site muito bom que eu recomendo sempre. E aí eu encontrei na Deli. Numa Deli, o cara estava precisando de atendente lá. Eu peguei, mandei mensagem. E aí ele respondeu. Peguei pra ele. Ah, vem aqui, eu vou fazer uma entrevista. Eu vou fazer uma entrevista. Aí eu fui fazer uma entrevista na Sadele. E peguei o trem, fui fazer uma entrevista. Só que como eu falei, eu vim muito apertado. Estava sem grana. Porque você não tinha recebido o restaurante. Não recebi do restaurante. Estava sem grana. Aí cheguei lá pra entrevista. Sentei com ele de frente. Ele era um brasileiro, mas daí eu falei pra ele. Ah, mas minha entrevista é inglês. Eu quero ver se o meu inglês é bom o suficiente pro trabalho. Aí a gente fez um tete-a-tete em inglês. Ele gostou. Falou, não, você tá aí. Você vai ser contratado, tal. Você quer... Ah, beleza. Perquei a mão dele. Agora só te pedir um favor. Você pode me emprestar 20 dólares pra ir embora, que eu tô sem grana. Ele emprestou? Ele emprestou o dinheiro. E me deu um sanduíche, um salgadinho, um refri. Ah, irmão, peguei o salgadinho, refri. Vamos embora pra casa. Amanhã começa, né? Fui correndo pra estação de trem. Aí o trem tava vindo. Coloquei o salgadinho lá rapidão pra pegar o... O quê? O passo no trem. Peguei isso aí rapidão, entrei no trem. Eu falei, nossa, eu esqueci do meu salgadinho, do meu lanche. O lanche do salgadinho ficou em cima do negócio. Meu Deus. Ah, mas tá bom. Consegui o trabalho. É que você pensou em alguma... Meu Deus, eu me ajudo, eu vou voltar. Não. Porque é uma refeição ali que você deixou a refeição, né? Aí, tipo assim, o dinheiro que ele me deu, deu pra pagar o trem, que era muito barato, e sobrou. O dinheiro que sobrou, eu comprei coisas pra comer. Mas no outro dia você começou a trabalhar lá. E no outro dia eu comecei a trabalhar lá. E aí eu almoçava, tomava café da manhã e levava o lanchinho pra casa ainda quando saía. Cara, era gente boa. Gente boa. E aí foi tranquilo por causa disso, eu consegui ir me mantendo e tal. Você, você pode dizer quanto é que você ganhava nessa dela? 15 por hora. 15 por hora. Você ficou quanto tempo na dela? Eu fiquei... 6 meses. É, você trabalhou um bom tempo. 5 meses. Deu pra fazer boas amizades, entendeu? Deu, deu pra fazer. É bom, é. Quando a galera fala pra mim, Cris, assim, ah, eu trabalhei 10 dias num canto, um mês num outro, dois meses num outro, 15 dias num outro. Então, tá certo, a galera tá procurando a melhoria, é claro. Mas quando você fica muito mais tempo num trabalho, você consegue fazer amizades, fazer um network que é o que vai ajudar você muito aqui. Sim, eu sempre recomendo pra todo mundo que me acompanha nas redes sociais, eu sempre recomendo. Faça contatos aqui, faça amizades, networking, converse com pessoas. Sempre falo, se você chegou aqui, vai numa barbearia, senta lá, converse com quem tá lá, vai num restaurante brasileiro, vai no... conversa com o pessoal, faz amizade. Porque quem vai te ajudar logo que você chega são os brasileiros. Um americano não vai te estender a mão. É, não vai te estender até porque às vezes muita gente chega sem saber se comunicar. Sem saber falar inglês. Então a dificuldade aumenta mais ainda. Mais ainda, exatamente. Ô, menino, vamos voltando aqui porque o Raji andando aqui batendo no tripé da câmera, cara. Esse cachorro é incrível. Mas bem, como foi... o que é que você faz hoje? Não, peraí, depois da Adele, você foi pra outro canto ainda? Depois da Adele, não, depois da Adele eu fui. Eu fui pra uma... eles chamam de sandwich shop, é como se fosse um lugar de fazer sanduíche só. Sim. No centro de Boston mesmo. Eu fui pra lá, era muito parecido com o trabalho da Adele, mas era só fazer sanduíche. Chega o cara, eu quero o steak and cheese, não sei o quê. Aí você pega lá e monta o lanche pra ele, embrulha, tá aqui. Era só isso, o dia todo, fazer sanduíche. Trabalhei lá um bom tempo também. Explique pra essa galera que tá nos assistindo agora, o que é Adele? Que a gente falou que você... Adele, mas algumas pessoas não sabem o que é Adele. O que é Adele? A Adele é como se fosse uma mercearia no Brasil. O que eu acho mais próximo, assim, é uma mercearia. Só que também tem a parte de restaurante. Então, lá você corta o frio, por exemplo, mas também tem as mesinhas pras pessoas sentarem e almoçar, tomar café da manhã. É como aquelas padarias de São Paulo, que em São Paulo tem muitas padarias que é assim. É isso. E além de você comprar as coisas, você tem que ter umas padarias bem legais, né? Isso, é como se fosse isso. Depois de mexer com sanduíche, de fazer sanduíche, você foi pra onde? Depois do sanduíche, chegou a pandemia, fechou lá, eu saí de lá por causa da pandemia, aí fui pro delivery, trabalhei um bom tempo no delivery. Aham. E depois do delivery? Aí depois do delivery, eu entrei na demolição, que é onde eu tô até hoje. Você tá há quanto tempo na demolição? Na demolição, vai fazer seis meses. Seis meses? Essa galera, muita gente me pergunta sobre a demolição, por isso que eu tô puxando esse assunto da demolição pra você aí. Como é que funciona a demolição? É uma casa que ela precisa ir pro chão? Como é? Então, no caso da demolição da companhia que eu trabalho, é uma companhia grande. Acho que tá beirando uns 200 funcionários. E aí pega, e é pela União, que é como se fosse um sindicato. Ah, ok. E aí, pra União, você pega trabalhos grandes. Eu nunca peguei casa pra demolir, por exemplo. Mas, no meio do ano, eu tava em Harvard. Tava nos dormitórios de Harvard e a gente tava demolindo um prédio lá de Harvard. E pega fábrica, pega galpão de escritório, prédio. MIT também. Estive no MIT no meio do ano, quebrando um galpão deles. É muito pesado. Muito pesado. É literalmente demolir. É literalmente demolir. Tipo assim, arranca essa parede, bota a parede pra lá. Isso, exatamente isso. Até, eu nunca trabalhei na construção aqui nos Estados Unidos. Eu perguntei pro pessoal que trabalha comigo. Demolição é mais pesado que construção? Eles falaram muito mais. Eles falaram, na demolição você não para. É o tempo todo marretando, quebrando, carregando peso, carregando concreto. Não tem essa. Não é igual na construção. Ah, vamos medir essa madeira aqui pra cortar, pra pôr ali. A construção tem uns momentos que é mais tranquilo. A demolição não. É pancada desde que começa até quando termina. Pancada desde o início até quando termina. Quantas horas por dia? Oito horas por dia. Quando dobra, aí faz dezesseis horas. Você faz dezesseis horas por dia? Já cheguei a fazer dezesseis horas. É muito comum. Igual domingo eu peguei dez horas da noite e saí às quatro da manhã. Às quatro e pouco da manhã. Ah, porque tem alguns serviços que você tem que fazer noturno. Noturno, tem uma sessão diurnos. Às vezes você pega dois diurnos também. E uns três, quatro que estavam comigo nesse noturno, iam me emendar já em outro de manhã. Aí já ia emendar, ia direto pro trabalho e saí só à tarde. Aí dá dezesseis horas. Eu conheço outras pessoas que trabalham na demolição. É um trabalho que exige muito esforço físico. Exige muito... A pessoa fica muito cansada. É rentável? É rentável. O dinheiro vale a pena. Principalmente se você fizer hora extra. Quanto é que uma pessoa faz por semana, por exemplo? Se você fizer apenas as quarenta horas semanais, que seriam oito por dia de segunda a sexta, você vai tirar em torno de mil e cem. Isso na companhia que eu trabalho e pela União, que a União paga melhor. E você tira os impostos desse mil e cem? Não, isso livre. Ah, então já tá... Isso é líquido. Já dá líquido, já tiraram os seus impostos. Isso, isso com os seus impostos já debitados. Ok. Isso é bastante. É, são... São. São, eles comem uns 380 dólares ali desse ponto. Mais até. Mais um pouquinho? Mais. É, é muito imposto. É quase a metade. É. E aí compensa muito, por exemplo, se você fizer duas horas extras, até três horas extras a gente compensa. Eles pagam o Uber Time? Paga. Então até três vale a pena. Porque na quarta, aí o que você vai ganhar já não vale a pena o trabalho, porque o imposto come muito. Come muito desconto. Então até três vale a pena legal. Por dia ou por semana? Três horas a mais por dia ou três horas a mais por semana? Três dias a mais na semana. Ah, ok. Isso. Porque daí se você fizer três dias ali, seja segunda, terça e quarta, ou segunda, quarta, sexta, você dobrou, trabalhou 16 horas, aí você vai tirar dois mil, dois mil e pouco na semana. Então você faria aí cinquenta e seis horas, é isso? Por semana? Quarenta horas o normal e mais dois dias dobrado? É, três dias dobrado. Três dias dobrado é sessenta e poucas horas? Isso. Aí você ganha em torno de dois mil e poucas dólares? Dois mil por cento na semana. Hum, é uma grana ruim. Não, não é ruim. Só que assim, no meio do ano, tava bombando muito. E aí eu tava lá em Harvard, que eu falei pra você. E aí eu dobrei, tipo, três semanas seguidas, eu dobrei três dias nas três semanas. Eu fiquei muito quebrado. Tava ficando muito, muito quebrado. É. Adam, você vê sua conta bancária engordar, mas você vê o seu corpo pedir descanso, né? Sim, 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 sem dúvida. Ô Cris, como é que vai funcionar no inverno? Você já conversou com o pessoal? Não, é o primeiro inverno que tá chegando, que eu tô passando. Aí caiu bem o movimento agora. Sim. Já caiu bem. Há duas semanas atrás, eu fiquei uma semana sem trabalhar. Não trabalhei nenhum dia. Aí eu... Quando você trabalha com essas companhias, que é ligada à União, quando você não trabalha, eles te pagam o mínimo? Não. Não. Eles não pagam nada. Não. Mas um rapaz me falou essa semana que, por exemplo, se a empresa que eu trabalho não estiver me dando trabalho, eu consigo ir no meu local. O meu local é... Eu não sei explicar. É como é dividido, a União divide. Sim. Ah, o local, o meu é 151. É Cambridge. Então, em um trabalho que a minha companhia for fazer em Cambridge, a metade do pessoal tem que ser do local 151. Sim. É o meu local. Aí, o local de Boston é 32. Em um trabalho lá, a metade do pessoal tem que ser do local 32. Certo. Então, por exemplo, se eu chegar no meu local, a minha companhia não tá me dando trabalho. Eu chegar no meu local, eu vou falar, eu preciso de trabalho, minha companhia não tá me dando. Eles me mandam pra algum lugar. É Zé Abrego, né? Isso. Eu entrevistei uma pessoa aqui que trabalha direto pra União, e ele disse que, enquanto... Isso, na categoria dele, ele tem um mínimo. Aham. Ele tem um... A empresa paga um mínimo pra ele, se não der um trabalho. Ah, que legal. É tipo assim, uns 600 dólares. Aham. É uns 600 dólares, mas é um mínimo. Então, isso com você não tem. Não, comigo não. Não, você tem que meter cacete pra ter dinheiro. Tem que meter um cacete pra ter dinheiro. Você já se machucou gravemente? Eu sei que você tem que usar bota pra que não entre prego, aquelas botas mais resistentes, né? Porque aqui é tudo madeira. É. E é tudo um prédio. Cheio de prédio. É. Até na sexta... De quinta pra sexta que eu entrei à noite, eu pisei num... Era um parafuso, eu acho. Ele atravessou a bota e furou meu pé. Fui. Furou. Aí eu só puxei assim. Ah, não acredito. Tá sangrando. Aí quando eu cheguei em casa, eu tirei... Tinha sangue na meia e tal. Mas foi pequeno. É, porque é fino, né? Mas perfurou. Eu conheço uma pessoa que atravessou o pé. Nossa, atravessou o pé? Atravessou o pé. Nossa senhora, meu Deus. Atravessou o pé e deu uma infecção. Sei que ele ficou pelo seguro da empresa um tempo, se recuperando uns 20 dias em casa, né? Mas ele foi... Isso e ele deixou um próprio... Uma própria... To buy four, né? Que ele tirou. Ele mesmo tirou e ele mesmo pisou. Nossa, caramba. Porque ele já faz com mais que você esteja bem atento, tem aquele momento de... De descuido, né? Tudo mais acontece, acontece. Esse prego foi o único que... Não, não. Esse aí foi só que foi recente, quando você falou da bota, pensei agora. Mas a gente tem que usar bota, tem que usar óculos de proteção, capacete, tem que usar tudo. Teve um trabalho que eu estava fazendo numa fábrica de doces. Eu não deveria estar sem óculos, mas eu estava sem óculos. Cortando com uma sasol. É uma ferramenta que tem uma seca. Fica fazendo assim, cortando um cano. Voou um cavaco do cano. Pegou aqui no meu olho, aqui, ó. No cantinho aqui. Machucou o meu olho. Não o meu olho. Machucou aqui. Fez um machucado. Imagina se... De fazer casquinhas. Se fosse no olho... Na hora... Nossa, que dor. Peguei o óculos e coloquei. Não pode descuidar. Não pode. Se fosse no meu olho, não sei, podia ter ficado cego. É muito perigoso. Nessa companhia você trabalha, tem muito brasileiro? Tem. Tem muito brasileiro, tem muito americano e tem muito hispano também. Tem vários países que falam espanhol. Ah. Tem muita gente de diferentes países. Mas você pretende ficar muito tempo aí nesse... Não, não. Se Deus quiser, tudo dando certo. Até janeiro, fevereiro. Eu já invisto... Sim, eu já invisto em outras coisas e pra sair disso aí, junto com o meu primo que também trabalha comigo na companhia, a gente já investe em outras coisas. Tenho visão de outros meios. É, eu acho que tem coisas que devem se vir de degrau. Sim, sim. Que a gente seja muito grato por aquilo que a gente está passando. Exatamente, sem dúvida. Porque essa oportunidade que você está tendo de faturar o que você está faturando agora, nem todos têm e você tem uma certeza que você acorda pela manhã, você sabe pra onde é que você vai, né? É. Você não está naquela incerteza, por exemplo, de ligar um aplicativo e ele não funcionar. E não funcionar, não saber se vai ter corrida suficiente ou não, se o dia vai ser bom ou não. Eu sei que amanhã, às seis da manhã, eu tenho que acordar e naquele outro lugar lá eu vou ganhar aquele tanto. Eu vou lá trabalhar, independente do que for o trabalho, eu vou ganhar aquele montante. Você está só aqui ainda? Você mora num quarto? Não. Eu vim completamente sozinho. Aí depois de seis meses esse meu primo veio e depois de mais ou menos uns três meses que esse meu primo estava aqui, a gente descobriu que um primo dos nossos pais vivia aqui em Boston. há 20 anos. Agora faz 22 anos. Há 20 anos já ele vivia aqui. Aí a gente foi lá conhecer ele e aí a gente mantém contato direto. Inclusive, a companhia que eu trabalho ele é um dos chefes lá. Que coisa boa. Você diria que a demolição mudou a sua vida? Mudou. Mudou sim. É porque ela lhe deu um app financeiro. Sim, ela deu um app financeiro bom. Porque é muito isso que você falou. por mais que no delivery às vezes você faz uma grana bacana também, você gasta muito com gasolina, tem estresse, tem dia que é bom demais e tem dia que é horrível. Tem incerteza. E há incerteza. Na demolição é muito mais estável. É mais constante. É mais constante. Não é linear. É lógico. Tem oscilações, igual eu falei semana passada, duas semanas atrás que eu não trabalhei. mas na semana passada eu já trabalhei, semana eu estou trabalhando. Então, tem oscilações, mas não se compara com a trabalhada, por exemplo, de delivery. Então, eu sempre digo às pessoas assim, procura alguma coisa aqui que vai te dar pelo menos uma instabilidade emocional. É. Porque a gente vê muita gente que trabalha com esse tipo de coisa do delivery aí, que não trabalha certinho, que fica com instabilidade e quando perde... Porque tem medo de perder a conta, aquela coisa... Vai embora. Aí vai embora. E até você falou do emocional. Trabalhando na construção, eu me sinto muito melhor do que trabalhando, por exemplo, no delivery. Porque eu vim sozinho e eu trabalhava no delivery. Eu não moro num quarto hoje, eu moro num estúdio. Eu alugo um estúdio. Aí eu moro sozinho no estúdio. E quando eu tava fazendo delivery, é muito tempo sozinho. O meu primo também fez delivery no TV e ele falou, chegou, comentou comigo, cara, tem dia que eu não falo com ninguém. Eu não tenho contato com ninguém. É a mesma coisa eu. Tinha dia que você não conversa pessoalmente com ninguém. Então você vai ficando muito depressivo. É uma trampa muito depressiva. você não falar com ninguém o dia todo. A gente precisa de contato. A gente precisa conversar com pessoas. E na demolição você tá sempre... Na demolição, igual no trabalho que eu fui no domingo ou de hoje, é uma galera. Eu mostro lá no meu stories no Insta, sempre a galera trabalhando, todo mundo junto, aí senta no break lá, todo mundo comendo junto, conversando, fazendo piada, uns o ano e o outro. Então você tem, você socializa. você socializa e você faz umas amizades também. É legal. E o network é sempre bom. O network também, sem dúvida. Cris, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a você, Dever. Que Deus sempre mantém aí o seu ânimo. E é isso aí, não pode desistir. Quando eu vejo um cara e perdi minha conta, vou embora, você não foi feito pra América. Não, não. E aqui tem muita oportunidade. A pessoa, é isso que eu sempre falo, tipo, tem muita oportunidade aqui, só que você tem que ver sempre além. Não ficar igual, eu tô na demolição, tô ganhando bem aqui, vou ficar aqui, tá tranquilo. Não. Vê além, que aqui dá pra ir muito, muito mais além do que no Brasil. As oportunidades aqui são muito grandes. Não pergunte a sua idade, qual a sua idade? 38. 38 anos. Você chegou aqui com 35. Isso. Eu cheguei com 40. E tem oportunidade. E tem oportunidade. E tem pessoas que perguntam. Eu tenho um amigo, uma família que eu recebi aqui, ele chegou aqui com 52 anos. Hoje ela é motorista da Schneider. Olha só. E tem duas filhas na universidade. Não pode sossegar, né? Onde é que você vai chegar num país com 52 anos e vai ter as oportunidades de uma terra fértil como essa. Exatamente. Eu deixo claro que isso não é em todos os estados dos Estados Unidos. Mas Massachusetts é uma terra fértil. É uma terra fértil. É muito boa. Obrigado. Obrigado, CDB. Valeu, galera. Deixa o like, deixa o comentário que o Cris vai assistir o vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, valeu. E aí. E aí.